Qual que é o seu pedido, senhor? É, olá, eu gostaria de uma instigna de batata, por favor? Hum, tudo bem, anotado, por favor, aguarde ali em frente. Retire o seu pedido ali em frente. Olá, galera, eu sou o Tio que fala em tudo dessa vez, por um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a Pokémon. Essa é a série que vocês amam pra grama, e hoje eu vou deixando aí o seu beijo lá que me ameitando, segue no Twitter e no Instagram que vão estar aparecendo aí na tela agora, só vocês hilarem. E me seguirem rapidinho, vocês vão seguir. E agora você vem aqui pro canal e se inscreve e manda pro amigo. Porque tá rolando uma aposta aqui no canal que é o seguinte, olha só. Se eu pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar o meu cabelo de vermelho. Se passa de dia 1 de março, eu não vou pintar. Então, se inscreve e manda pro amigo que você vai querer ver isso, eu também vou querer ver isso. E vai ser uma coisa muito engraçada. É, pra mim não vai ser tão engraçado assim, mas tudo bem, né, gente? Hoje estamos aqui para fazer umas coisas muito especiais. Que no caso, viemos aqui hoje para ganhar a última insígnia. Não duro que eu não sei onde tá o Tiff, mas tudo bem. Ó, hoje não tem desenho dos inscritos, tá ligado? Mas vamos dar uma última olhada nas nossas insígnias. Pra gente ver como é que elas estão, tá ligado? E eu vou se falar no comentário que não sabia onde que estavam as insígnias. É, eu não faço a mínima ideia também, gente. Fala verdade pra vocês. Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas insígnias, pelo menos as que eu tenho. Minho. Tenho. Como assim? Calma aí. Cadê as insígnias? Gente. Eu perdi. Não, não acredito. Pera, pera, pera. Eu não tô entendendo nada. Calma, calma. Eu tinha sete insígnias ali. E aí um dia sumiu três. E agora sumiu o resto. Eu não acredito. Calma aí, deixa eu ver se tá no bolo. Aqui não tá. Aqui também não tá. Aqui também não tá. E aqui também não tá. Gente, não tem as insígnias aqui. Lascou. Calma aí, vou até pegar mais batata aqui. Eu não tô acreditando. Calma aí. Gente. Que negócio horrível. Tá chorando. Esse negócio é ruim também. Tudo bem. Meu Deus do céu. Além de eu ter descendo inscrito, eu perdi as minhas insígnias. Oi, amigo. Chief, o que você tá fazendo aqui, amigo? Ah, vim dar uma visitada pra você. Não, não. Eu sei, né, que você veio dar uma visitada. Porque eu combinei com você da gente fazer isso, né? Porque, tipo, você falou que eu poderia bater na contra de você hoje. Mas... Cadê as minhas insígnias, Chief? Ah, eu peguei. Você pegou isso aí, minha permissão? Ué, peguei. Ah, sim. Você pegou assim, normal? Sim. E você quer que eu faça o quê quando eu sair disso agora? Nada, ué. Você vai pegar minhas insígnias e eu vou ficar... Ah, beleza. Pegou minhas insígnias. Ah, então. Aí que tá. Pra eu fazer a última insígna, pra ser feita a última insígna, é preciso que você junte todas as suas insígnias e, tipo, que ela irá se transformar na última insígna, que é da batata. A insígna é lendária. Calma, ela tá com você na sua mão? Deixa eu ver. Não. Você vai ver depois só, tá? Tá ok? Isso se eu ganhar, né? Porque eu tô com medo um pouquinho. Hoje, eu vou falar a verdade pra você. Ó, eu vou falar pro pessoal aqui que eles falaram em bastantes comentários pra mim não trocar o Lucca... Lucca não, o Greninja, né? Porque o Greninja, eles falaram que era um Pokémon amado por eles. E eu concordo, porque também é um Pokémon inicial, meu. Então, eu fiz o seguinte, eu só upei ele. Eu não vou falar quanto, porque senão o Tiff vai ver, mas você que tá assistindo o vídeo, tá ligado? Você sabe por que nível eu deixei ele. Inclusive, eu upei o Sharnance e o Darkrai, né? E, né, pode ser, Tiff, que eu mudei alguma coisa no meu time, né? Não sei, não sei. Eu não vou falar também, porque eu não quero falar, né? O Tiff não quis falar o deles, também não vou falar o meu pra deixar esse negócio surpresa, entendeu, amigo? Eu não vou falar porque vai ser surpresa pra mim e pra você. Ah, entendi. Pra você, como assim, Tiff? Nem você sabe? Ué. Os seus Pokémon, eu não sei. Ah, tá, entendi. Eu achei que você não sabia. Calma aí, Tiff. A gente vai batalhar onde? A gente vai batalhar aqui? É, é, aqui, brincadeira. Vem cá, me siga. Calma aí, calma aí. Eu preciso... Ah, acho que o meu tio voa. Calma aí. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amigo. Você não tem Pokémon voador? Eu tenho, só que eu não quero mostrar qual que é. Ah, então tá bom. Ah, muito esperto você, Tiff. Ah, você já viu que eu tenho Tiff? Ah, Mega Steelix Shine aqui ainda. Tiff, fica bem. Tá me acompanhando? Oi? Desde quando fizeram o McDonald's aqui no Caça Pokémon? Então, não é o McDonald's. É o... É o meu coisa. Seu ginásio? É o meu ginásio. Ah... Tiff, eu tô gostando do seu ginásio, Tiff. Eu tô me sentindo em casa aqui nele já. Então, é pra você se sentir em casa mesmo, entendeu? Eu tô vendo aqui. Tem até um Salamence Mega ali. Ele... Uh, eu tô aqui brincando. É o... É o hambúrguer. Eu tô percebendo. Mas, ô, Tiff. Nossa, tem até um símbolo do McDonald's ali em cima. Calma aí. Deixa eu entrar nesse lugar aqui. É ginásio da batata. Tá assistindo o cheiro da batata? Tá assistindo, Tiff? Que batata frita? Não, eu não gosto de batata. E você tem a signa da batata? Eu tenho. Ah, beleza. Porque eu fui obrigado, entendeu? Meu patrão me obrigou a vir aqui. Eu acho que sou... Ah, eu tô vendo em cima, né, Tiff? Vou roubar. Roubei. Tô brincando. Roubei, não. Se eu roubar... Se eu roubar, eu vou dar um tapa, não sei. Vou mandar meus pokémon atrás de você. Mas você já deu um tapa em mim. Ah, tá. Nos pokémon, beleza. Beleza. E também eu acho que eu vou ser descalificado se eu fazer isso, né? Pô, engraçado, Tiff? Olha isso. É tipo... Aqui é o drive-thru do seu ginásio? Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ah, é. Sim. Uia. Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui. Eu entendi, Tiff. Olha só. Ó, Tiff, vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Vamos lá, então. Tá bem. Você que vai falar isso. Pera aí, Tiff. Você fala. Vem comigo. Vem comigo. Ah, tudo bem. Ô, Tiff, você pode explicar as regras pra mim? Então, as regras são simples e seguintes. Não vale... É... Item que revive o Pokémon. Tudo bem? Nem item que, tipo, devida pro Pokémon, sabe? Que... Recover vale, mas, tipo, não... Como pode dizer, assim... Sim, sim, sim. Ah, item que dê HP. Entendeu? Entendi, entendi. Mas aquela maçãzinha vale usar? Maçã? Essa maçã aqui, ó. Calma aí. Essa aqui, ó. Essa aqui vale, né? Não. O quê? Full limpo. Troca. Troca. Acabei de dispensar. Eu tô limpo. Eu tô limpo. Eu tô confiando no meu... Eu tomei banho aqui. Eu também tô limpo hoje. Isso é engraçado. Tudo bem, Tiff. Olha só. Hum. Como é que é? 3v3? Como é que é? É. Melhor de 3. Ou você quer mal melhor de 5? Não, pode ser melhor de 3 mesmo. Não, não. Quer saber? Eu quero melhor de 5. Eu quero melhor de 5 mesmo. Tá, você decide, amigo. Melhor de 5? Depende. Vamos fazer o seguinte? O quê? Quem ganhar... Quem ganhar 5, ganha. Tudo bem. Tudo bem. Tá certo, Tiff. Tá certo. Tipo assim, ó. Posso estar com 4. Mas se você... Tipo, você pode dar uma virada. E ganhar, tipo, 5 de seguida. Tudo bem, Tiff. Tudo bem. Pode ser? Já que isso daqui é uma das últimas batalhas que eu vou ter... Ah, eu tô aqui, meu Pokémon. Mas tudo bem. Tudo bem, Tiff. Ah, beleza. Tudo bem. Eu cliquei em aceitar, Tiff. Aceitei. Aceitei, mas não vai? Calma, deixa eu usar e tacar de novo. Vai. Ô, ele não... Calma aí. Agora foi. Aí, agora foi. O seu Pokémon... Eu acho que é isso aqui que eu tô pensando. Espero que seja isso. O Perg... Ah, não vai ser muito bom. Ele é... O Chernias. Vamos pensar. O Chernias, ele é fada. Fada é o que leva dano de fada. Steel e fogo. Eu tenho algum Pokémon de fogo aqui. O Tiff, ele é pilantrinho? Ele é pilantrinho porque ele tem uma cola do lado, esse pilantra. Falei mesmo. Falei mesmo. Já sei. Já sei. Ele tem uma cola e ele tá aí, ó, usando. Ah? Ai, meu Deus do céu, Tiff. Ah, eu tô vendo... O Mew? É. Por que você tem o Mew? Por quê? Porque eu gosto do Mew. Ele se virou o meu Pokémon. Eu gosto, Mew. Eu acho ele bonito. Não acha ele bonito? É, eu acho também. Eu acho mais bonito ele morto ainda. Tá, calma. Eu tenho uma pergunta. O Tiff, vale, tipo, troca de Pokémon no meio da... Vale, normal. Isso, normal. Ah, tudo bem. Tudo bem. Ah, você tem os céus, certo? Eu tenho, amigo. Relaxa. Ixi. Opa. Boa. Boa. Calma. Contra o meu cedo, eu vou usar o meu Mewtwo. Vamos lá, Mewtwo. Eu vou usar o seu Mew. Vai, Mewtwo! Não, Mewtwo não é Mew, não, rapaz. Aquele Mew lá, seu, ele é fraquinho. O meu Mewtwo, ele é poderoso. Beleza. Amigo, já vou começar assim, já. Já vou começar. Esse Infimetal aí não vai conseguir matar o Pokémon, não? E como que é? Não é assim? Ive Metal? Ive Metal, tá? Ive Metal, é verdade. Beleza. Mas ele errou. Atacou aí, amigo? Obrigado, cara. Ataque de fogo! Você tem um ataque de fogo no seu Mewtwo? Eu tenho. Ah, ok. Calma, eu lembrei, lembrei. Lembrei alguma coisa que pode ser útil. Ah, eu não tenho! Ah, não, eu tenho, eu tenho sim. Não! Opa. Migo. Não, amigo. Oi. Não, amigo! Migo do céu. Calma. Vamos usar esse daqui, pra curar um pouco de vida. Ai. Ainda vai usar o Pokémon errado, mas tudo bem, esse daqui vai servir. Hum, ele é Dark. Hum, muito obrigado. Volte sempre, tá ok? Gente, eu tô com medo. Vamos lá, meu Greninja. Ai, então... Você é fácil. O Pump. Fasco. Lutador. Vamos lá. Lutador. Lutador aqui, ó. Lutador no peito, rapaz. Aqui, ó. Meu lugar é lutador no peito. Isso que ele é. É. Poderoso. Ah, eu joguei meio errado, mas... Ah, meu amigo. Já vai embora, já. Oni hit. Agora eu mato. Adiós. Muchacho. Achei meio fácil. Não tá muito digno pra pegar a insignia, hein? Eu perdi. Tiff, calma, calma, calma. Eu vou conseguir ganhar ainda de você. Hum, então tá. Então vamos. É... 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 Vamos, Tiff. Vai mudar os ataques... Você vai mudar os seus pokémons, né? Não, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Eu confio nos meus pokémons e eu tenho plena certeza que eles vão ganhar. Vai. Tá, ok, então. Vai. Um, dois, três e... Tacou. Taquei. Hum, interessante. Warseus. Drago, Warseus eu não tenho como eu derrotar ele com o meu Greninja. Eu não sei, o Greninja ele não é muito bom, mas só que ele é nível maior que o seu, né? Pra ele ter uma pela mesma vantagem disso. Sim, mas... Se eu fizer isso daqui, ele te mata. Ele é cego. Ele é cego, meu pokémon. Vai, agora eu quero ver agora. Eita. Hum, tá. Ah, então ele joga... É, ele fez uma boa jogada. Eu não vou trocar, obviamente. Se eu não me engano, no pokémon, né? Tipo, o líder de ginásio não tem jeito de troca, né? Que eu lembro. Oi? Que eu lembro, assim, o líder de ginásio lá no pokémon não tem jeito de troca, né? Lá no pokémon é uma coisa, aqui é outra. Beijunda. Beijunda, nossa. É, beijunda. Tá, ele é lutador. O que que é um terra lutador? Hum, não sei, não. Ah, te viu assim essas colinhas, tem maldade, né? Tá, se eu fizer esse daqui, eu acho que esse aqui é bom. Ai, droga. Muito obrigado, volte sempre. Tomara que eu ataque aqui primeiro. Ah, droga, não... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vamos ver, vai. O que que você vai jogar agora? Vamos lá. Pita. Tomara que dê certo. Eu não sei, o Heavy Metal, ele é voador, né? Ou ele é dragão? Não tenho certeza. Ele é... Não sei, amigo. Ah, amigo, você tá me enganando, amigo. Calma aí. Não, não, quase cliquei em run. Tá, deixa eu clicar isso. Ah, tá, você ia correr de mim. Ah, é óbvio, todo mundo corre. Ah, calma. Tá, deixa eu fazer um negócio. Ah, como que você fez isso? Ah, mas já era, perdeu você. É o meu ataque. Tudo bem, então. Tá, o que que eu posso usar? Vamos usar aqui, então. Por favor. Você tá com a minha insignia na sua mão, seu pilantra. Uma pena, né? Vamos lá, vamos transformar nele. Muito obrigado, não vai matar. Leve. Olha o que a gente faz. Opa. Calma. Tranquilo. Coisa. Vamos. Giratina. Quebra no meio. Quebra no meio. Ele errou. Vai. Ih, tá errei. Os dois errou. Pera, pera, pera. Ah, não. Ah, você acertou primeiro. Olha o meu giratina. Ele bate a cabeça no teto, ó. Você ia fazer um girasmo maior, amigo. Esse girasmo é bonito e tal. Giratina. Vai, vai, amigo. Vai, amigo. Ah, esse aqui é bom. Está... O que que é isso? É um roupa. Mas o roupa era pequenininho. Como é que isso daí é grande? Ah, isso aqui é uma outra forma dele, amigo. Amigo? Outro é pequenininho, esse daí. Ah, beleza. O meu não ataca. Ele parece um gigante, esse daí. É, fi. Vamos lá, então. Ele é poderoso. Calma aí. Ah, ele é dark, né? Ai, meu Deus do céu. O que? O meu chanel já morreu, já. É uma pena, né? Que coisa, droga. Ah, eu vou tentar tentar esse aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera. Esse daqui sempre funciona. Ele sempre resolve a situação. Situation. Matisse, você está muito mal hoje, sabia? Ah, tem que ser, tem que ser, né, pô? Ah, que você é líder hoje. Não, esqueci. Hoje você não é só uma pessoa normal. Você é um líder. Eu não sou uma pessoa normal. Eu sou o líder, entendeu? Líder é de ginásio. Amigo, se eu acertar, eu vou acertar primeiro, você vai morrer. Morreu. Foi. Giratina, você é muito bom, meu amigo. Eu estou confiando em você. O meu giratina, tem muita gente que fala, troca o giratina. Mas o giratina, ele é tipo o filho. O filho que eu guardo pra sempre. Entendi. Quero ver se ele é melhor que o meu meu tio, então. Ah, oxe. Ele é melhor. Beleza. Por que ele é tanto o ataque? Entendi. Tiff, eu acho que tá um a um. E falta só mais alguns pra me ganhar, Tiff. Mais quatro. É verdade. É verdade, Tiff. Falta mais quatro. Então tá. Olha só. Eu tive uma ideia melhor, Tiff. Vamos fazer. Vamos fazer mesmo. Vamos deixar três ver três mesmo. Porque quatro, cinco é muito. Tá, então quem ganhar três ganha, ó. É porque eu tô ganhando essa aqui. É, Tiff. É isso mesmo, Tiff. É isso que eu tô falando pra você, entendeu? Ah, eu já vou começar a atacar o Pokémon aqui. Ah, tá bom. Ataquei esse aqui, mas não era pra atacar. Mas beleza, vai esse mesmo. Quem conseguir três, o primeiro ganha, entendeu? É isso. Hum, ok. Deixa eu pensar. Ele é dark e água, né? Não, não. Ele é fogo e vento, Tiff. Tá doido. Entendi. Então, mano, se eu fizer isso daqui... Não, eu não tenho muito ataque bom, né? Mas... Eu acho que não vale. Ele é fogo, Tiff. Se você usar um ataque... Ah, ele é fogo, né? Sim, se você usar um ataque de água nele... Pô, Tiff, você trocou. Vendi, né? Você não vale, amigo. Por que que não vale? Ah, você trocou. Ué? Não gostei. Tô triste. Tá. Vamos lá. Vamos usar esse daqui. Vai acabar em um hit. Eu acho que você tá queimando, peraí. Por que que o meu não ataque? Eu só queria entender isso. Que bom que sou não ataque. Eu tô gostando desse... Desse negócio aí. Vai. Não ataque só mais uma vez. Não ataque só... Vai! Isso mesmo. Vai, vai, vai. Vai, ataca, velho. Não. Que ataque é esse aí que você recupera a vida? Eu não entendo isso. É Oblivion Wing, meu amigo. Oblivion Wing. Ah, eu usei o Pokémon errado. Vai, acerta, por favor. Acerta. Se eu acertar, eu mato. Se eu acertar, eu mato, amigo. Vai, isso aqui acerta. Por favor, vai. Ah, droga. Eu acertei, só que não foi muito efetivo. Mano do céu, velho. Ele não quer acertar. Agora foi. Acertou, acertou. Ah, mas que coisa. Meu Pokémon, ele é ruim. Vai, vai, vai. Acerta, velho. Boa. Calma. Pouquinho, pouquinho. Vamos lá, amigo. Vai ter que ser você mesmo. Apeita ele. Opa. Pra apeitar ele, é só você, amigo. Acerta primeiro, acerta primeiro. Não, não. Não. Boa. Não. Muito obrigado. Você deu muita vida pra mim agora. Eu não consigo. A Giratina, você vai morrer, amigo. Eu usei você errado. Se você usar... A Giratina, ele é primeiro fantasma, né? Não, não sei. Que fantasma? Ele nem... Eu nem sei. Nem sei quem é fantasma. Vai ser desses, então, que não vai falar. Eu vou ter que não falar, né? Relaxa, relaxa. Acerta. Ah, eu não consigo. Boa. Eu vou ter que usar ele. Meu poderoso. Meu filho. Será que você fez isso? O quê? Nada, não. Não, fala, fala, fala. Eu quero saber agora, né? Não. Não sei de nada. Torme, neném. Torme, neném, que a Cuca vem pegar. Papai, vai na roça. Mamãe, vai trabalhar. Vai, acerta, por favor. Só acerta isso. Ah, não acerta o seu Pokémon. Ah, eu tô ficando bolado. Eu tô ficando bolado. Mostra pra ele a minha bolada. Como eu tô bolado. Vamos lá, vai, 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 vai. Vai, Tiff, escolha o seu poder aí. Tá, pera. Esse daqui. Será que você fez isso mesmo? É claro que eu fiz. Ele é meu último Pokémon, amigo. Ele é o nada, entendeu? E aí, ele vai virar o lindão. Lindão, o Megalucário, pra feitar o ser. Vai lá, amigo. Super Falcon Punch. Nossa, que dano, hein. Beleza. Tiff, tá dois a um, Tiff. Posso falar um negócio pra você aí? O que? Você não matou nenhum Pokémon meu. Ahn? Você não matou nenhum Pokémon meu. É mesmo. Calma, se o Tiff tá colando... Vai, um, dois, três. E jogar. Agora. Vai, vamos ver. Hum... Se eu acertar primeiro, eu tenho vantagem. Se eu acertar primeiro, eu tenho vantagem. Quando sou um Pokémon. Só que é difícil. Que delícia. Eu sabia. Eu sabia que eu ia acertar. Calma aí. Deixa eu pensar. Latina, ele é psíquico. Não, não sei. Não sei. Essa é... Entendi. Aqui, aqui, aqui. Vai lá, amigo. Vai lá, mostra pra ele o poder da moda. O ruim é que ele tem o Mega, né, velho? E ele não é qualquer Mega. É o Mega Ipsu. 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 Vai lá, amigo. Calma. Eu vou tentar outra coisa, então. Vai. Já toma, já, né, amigo? Você usou ataque de fogo, né? Beleza. Ixi, lascou agora. Agora lascou. E agora, hein? Adeus, muchacho. Ah, ele já começa assim, já. Esse daí é muito chato. Bom, Blast. Dura que se você ganhar agora, eu perco pra sempre. Aí, lascou. Calma. O que eu posso usar? Eu vou usar esse daqui. O quê? Porque ele vai me dar... Opa. Vai. Ataca primeiro. Só ataca primeiro. Ai, droga. Eu não tô conseguindo ganhar dele. Calma. Eu ganhei quantas mesmo? Você ganhou duas, já. Ah. Vamos lá, então. Beleza. Beleza. Tomara. Vamos lá, vamos lá. Essa daqui é a minha chance. Senão eu tô ferrado. Calma. Faz ele dormir, por favor. Eu tenho só mais... Esse daqui é esse. É top, hein? Ah, eu sei que é. Muito obrigado. É duro que eu não sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Ah, calma. Eu não vou conseguir ganhar. Eu não vou conseguir ganhar. Tá com obrigado. Ah, calma. Eu tenho que ter confiança. Ih, lascou. Entendi. Entendi. Tiff, você não quer dar mais uma chance pra mim, não? Olha, vamos fazer o seguinte. Ah. Eu dou mais uma chance. Se você ganhar, você leva. Só porque eu tô bonzinho hoje. Tudo bem. Vou até tirar o Iveltal aqui. Tudo bem, porque o Iveltal é o que não tá dando certo na nossa situation. Calma aí. Tá bom. Eu posso colocar a minha maçã pra casa? Vai, pode. Pode. Meu Deus do céu. Nossa, você é minha esperança. Vai, time. Um, dois, três e... Taca. Taquei. Hum. Quem que é? Ai, droga. Dark Kray. Dark Kray. Nossa, duro que eu não tô vendo nada. Pé, pé, pé. Vai lá. Vai lá, time. Eu sou um ataque aí. Eu tinha que ter algum ataque de fight. Como eu não tenho? Eu vou usar esse daqui. E ele colocou eu pra dormir. Agora, fideu. Fedeu. 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 E o Dark Kray vai te atacar. Calma. Ah, tem muita gente. Se ele sair do pesadelo, calma. Tem muita gente que fala que o meu Dark Kray é inútil. Aí, ó. Inútil deles, aí, ó. Acerta, pelo amor de Deus. Ixi, rapaz. Pá. Ele vai errar. Ele vai errar de novo. Ele não tá acertando. Ah, foi. Muito obrigado. Mais um aqui pra conta do pai. Nossa Senhora. Já começa apelando, já. Acerta, acerta pro meu. Vai, Xenas. Vai, levou, meu filho. Que bom. Pode trazer o próximo. O meu Xenas peita. Ele peita na alma. Vai lá, meu. Ah, é mesmo? Aham, ele peita, gente. Tem certeza? Vai, vai. Pode trazer o próximo. Aham. Esqueci desse poder dele. Troca. Cara, Moonblast. Mate. Eu vou matar, eu vou matar. Você vai ver agora. Você vai levar agora. O meu não acertou. É isso mesmo. Ah, tá. Ah, você tá brincando. Eu sou que deu mais dano que o meu. Calma aí. É, fi. Foi. Foi embora. Vai, Tipe. Olha só. Agora você vai vir. Só derroca. Uh, está ferrado. Está ferrado. Por quê? Você vai entender. Ué? Entendi. Eu soltei aurorabinha. Era pra, né? Tirar um bom dano de você. Amigo, o que countera bem é elétrico. Eu sei, mas gelo congela água, não é isso? Não é lógica. E mata as chernas. Tudo bem. Então, Mewtwo mata a Kyogre, né? Não é lógica? Vamos lá. Será? Será? Será nada, amigo. Uuuuuuuuh! Eu acordei esse Pokémon. Errei. Eu estou no impacto. Fala, amigo. Calma. Fala aí, amigo. Ai, meu Deus do céu. Vai. Não. Calma. Vai. Eu não tenho mais nada pra fazer. Eu não tenho mais nada. Errei. Ah, velho. O seu Pokémon está acertando. Ah, eu sou... Ah, eu sou muito bufo. Ah, Tiff. Não responda. Essa é a obrigação de você não gostar de batata. Você não gostou de batata? É o que deu. Ele ficou bravo. Entendi. Fiz isso com você. Vamos te usar um aqui. Tomara que isso aqui é assim. Não acredito. Eu não sabia que dava tanto dano assim. Beleza. Calma. Ah, é porque o senhor é psíquico, não é? É. Ai, meu Deus. Eu não devia ter feito isso. Você não devia ter feito isso, amigo. Calma. Que lija. Mostra pra que você veio, meu filho. Mostra pra que você veio. Vai, amigo. Por que ele não está pegando... Ah, ele é Dark. Ah, meu Deus do céu. É a imersão mais líquida. Ah, meu Deus do céu. O meu Greninja, muitos falaram que ele era inútil. Muitos falaram que ele era útil. Os que falaram que ele era útil, ganhou, acertou. Ele é um cara útil. Beleza. É, agora... Beleza, viu? Agora você não é muito útil, não. Meu Deus do céu. O arceus é muito poderoso. Mas eu tive uma ideia. Eu tenho um pokémon-chave pra matar ele. Você vai ter que... Não sei. Que pokémon-chave? Ah, eu vou matar o seu aqui, então. Tenta. O meu Greninja, ele é morto. Oi? Nada. Esqueceu dele, né? Mas agora você esqueceu da parte principal dele. Nossa, ele vira mega ainda, velho. O poder da moda crescendo nele, meu filho. Agora ele vai soltar o ataquezão legendary. Tiff, eu ganhei, Tiff. Eu ganhei! Ai, finalmente, Tiff. Eu achei que eu ia perder, Tiff. Mas, infelizmente, eu ganhei de você, Tiff. Sai do ginásio. Sai do ginásio. Ai, calma. Eu tô tentando. Tô saindo. Beleza. O que que é agora? Nossa, tem uma estrada aqui. Pera aí. Ó, como prometido, como eu sou um cara de promessa, tá ok? Então, por favor. Qual que é o seu pedido, senhor? É, olá, eu gostaria de uma estigna de batata, por favor? Hum, tudo bem. Anotado, por favor. Aguarde ali em frente. Retire o seu pedido ali em frente. Beleza, pode mandar. Uma estigna de batata, senhor? Uma estigna de batata, por favor, no... Quentinho, no capricho. Ah, ok. Você deveria ter perguntado, cobertura extra por mais um real? Não, eu não quero perguntar isso. Eu tô bravo. Eu perdi. Eu fui muito burro nessa última partida. A minha estigna é uma estigna lindona. A minha estigna de batata, eu não acredito. Tiff, finalmente, a gente. A minha estigna. Tiff, eu tô feliz, sério, sério. Na real, eu tô muito feliz porque agora eu ganhei a principal estigna de todos. Então, Tiff, olha só. Agora que a gente conseguiu a minha estigna, tá ligado? O que eu faço com ela? Porque eu não sei agora, entendeu? Então, seguinte. Você já ouviu falar do time dos quatro? Já ouvi falar, mas um pouco, mais ou menos. Então, com essa estigna, você vai conseguir poder batalhar com o time dos quatro. Simples. Com o time dos quatro? Tá, eu tô vendo que você não sabe o que é o time dos quatro, né? Não, eu não sei, não. Tá, o time dos quatro é o quê? Eles são quatro treinadores, tipo, os mais, vamos dizer assim, tops do momento, tá ligado? E você tem que batalhar contra eles e ganhar. Ganhando, você ganha uma recompensa muito boa que você vira praticamente um mestre Pokémon. E aí, eu vou ser o melhor de todos? O melhor de todos. Cara, é que você vai vencer de todos, né? Do time dos quatro, que os quatro são o melhor. Esse daí é o meu sonho. Meu Deus do céu, Tiff. E quando? Eu posso ir agora lá? Não é, pode. Você sabe o local? Não. Não, eu não sei. Então, uma pena, né? E aonde que é? Então, você descobrirá em breve. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom, Tiff. Olha só, eu quero descobrir, então, nos próximos episódios, como é que eu vou fazer pra ir procurar esse time dos quatro. Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilha com seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui! Fui!